Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A escolinha de futebol Grêmio Esportivo Juvenil segue firme na Copa Cidade Verde, realizada em três coroas. No primeiro jogo, a equipe Tapense enfrentou o time Cefaque de Canoas e, após um grande jogo, venceu a sua primeira partida por 3x1, com dois gols de Gustavo Bratz e Murilo Rafael. Já nesta segunda-feira, a equipe do Juvenil partiu rumo ao Campo Brasil para sua segunda partida contra a equipe Casalar de Santa Catarina. Após um jogo pegado, o Juvenil venceu por 1x0 com mais um gol de Murilo Rafael e já está classificado. E nesta terça-feira, o Juvenil entra em campo para a última partida da fase classificatória contra a equipe Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias.